Saudações Esmeraldinas aqui mais um vídeo e hoje a gente vai falar aqui sobre a entrevista concedida pelo Paulo Rogério nessa sexta-feira a rádio Band News, né, aonde ele fala de algumas coisas, alguns desabafos sobre os protestos feitos pela torcida do Goiás. Então a gente vai comentar um pouco aqui do que foi essa entrevista, alguns trechos, né, alguns trechos não, o trecho em específico aonde ele fala direcionando, né, a nós torcedores. Então vamos fazer um react aqui desse corte, né, e vamos dar opinião, né, vou dar minha opinião aqui sobre esse vídeo. Gostaria de deixar claro aqui que esse vídeo não expõe a opinião geral aqui do canal Sintonia Esmeraldina, essa opinião é única e exclusivamente minha, né, Guilherme Sampaio, Sampa Mito aqui do Sintonia Esmeraldina, venham aqui pra falar dessa situação, do que eu achei e também dar um parecer aí sobre isso, né, porque acima de tudo nós aqui do Sintonia Esmeraldina, eu, principalmente Guilherme, tenho, né, um comprometimento com vocês, torcedores, né, de vir falar, né, sobre o que acontece no Goiás e isso é de interesse geral da nação esmeraldina. Então, vamos lá. Ê, Paulo Rogério! Então, vamos lá. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal se não fosse inscrito, ativasse o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives, porque assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais e mais esmeraldinos, porque aqui o foco é o Goiás Esporte Clube, porque o canal Sintonia Esmeraldina é feito de esmeraldino para esmeraldino. Eu vou aqui utilizar um corte que a nossa queridíssima amiga Karina postou no seu Twitter, né, esse corte aqui de pouco mais de dois minutos falando aí sobre essa, sobre o protesto que aconteceu no jogo entre Goiás e Corinthians. Vamos lá. Remar juntos por bem do Goiás. Mas nós estamos cansados, o Rádio Medim está cansado, muito menos que eu, mas essas críticas que são feitas realmente é para quem não torce para o Goiás, entendeu? Aqui já começa, é um parecer já comum até do Paulo Rogério a respeito de nós torcedores. Sempre que nós nos posicionamos, fazemos alguma crítica à gestão, alguma crítica à figura do Paulo Rogério, é tido como não torcedor ou como a gente não torce para o Goiás. Sendo que críticas, né, são para serem ouvidas e quando está sendo criticado é para que se melhorem, né? Então as críticas, muitas delas são algumas coisas que não são proveitosas, mas sempre existem críticas construtivas, né? Então a gente tenta como torcedor, que é o bem comum do Goiás, como eu acredito que a diretoria do Goiás também quer. Então quando você assume um cargo no futebol, um cargo como diretor executivo de um time de futebol, que você trabalha com a paixão, com o coração, o sentimento do torcedor, você precisa estar aberto a qualquer tipo de crítica, seja ela aquela crítica mais nociva, aquela mais agressiva ou aquela crítica construtiva, porque todas elas são porque os torcedores, nós torcedores, torcemos sim para o Goiás e queremos o melhor para o Goiás. Esse discurso é o que faz nós torcedores criticarmos a sua gestão, a gestão do Paulo Rogério, cada vez mais, porque toda a crítica não é escutada e é colocada como torcedor do Goiás, fosse um não torcedor do Goiás e isso é inadmissível. Erro da sua gestão e erro de você, Paulo Rogério, tratar as nossas críticas como a gente não quer o bem para o Goiás, que é muito pelo contrário. Eu não vou aceitar, eu digo que a crítica, crítica que realmente tem valor, vou ter certeza que no outro dia eu estou em providência. E essa do último jogo eu não vou escancarar a briga minha, não vou botar governador em maus iniciais políticos, e não vou botar a PM do Estado de Goiás, onde eu já fui condecorado duas vezes, esculhambando com ele, nada disso eu falo. Mas aí, Paulo Rogério, aí eu te respondo. Não é rixa, não é escancalhar, esculhambar com o governador Ronaldo Calhado, com a PM, se você foi condecorado lá, o problema não é nosso. O problema que aconteceu, as últimas críticas, o silêncio no primeiro tempo entre Goiás e Corinthians, aquele silêncio, foi porque, como hoje, sexta-feira, 5 de maio, o Goiás venceu dia 4 de maio e o Paulo Rogério apareceu. O Goiás, quando perde, o diretor executivo, o presidente executivo, não aparece. Aparece, aparece para sempre criticar quem? Nós, torcedores. E não é falar ou soltar alguma nota, esculhambando o governador, esculhambando a PM. É justamente o contrário que a torcida quer. A torcida quer ser vista, bem tratada pelo Goiás Esporte Clube, que está gerido pela sua pessoa, porque o Goiás, ele precisa acalentar o seu torcedor que foi agredido dentro das suas próprias dependências. Eu tenho vídeos de amigos meus sendo presos pela PM dentro do setor VIP, o setor mais caro do estádio, o setor mais caro do estádio. Tem amigos meus sendo presos pela PM dentro das cadeiras. Não é na Força Jovem, não é no tobogã. Não é. São amigos, pessoas decentes que trabalham dia e noite, que são apaixonados pelo Goiás, que têm na sua memória a imagem descrita, quando lembrar do jogo Goiás 3-Atlético 1, que foram tratados iguais animais dentro do próprio estádio, dentro da serrinha, spray de pimenta. Torcedoros sendo presos pela PM, que deveriam estar ali para nos proteger. Não tinha motivo para aquela truculência que foi apresentada pela PM dentro do estádio, dentro do estádio do clube, que o senhor é gestor, que o senhor é presidente, filho de quem dá nome ao estádio. Então é por isso que a torcida protesta, é por isso, é pelo silêncio que acontece nas derrotas, só aparece nas vitórias, para falar e ainda criticar a torcida. Criticar nós, torcedores, que estamos ali dia e noite, aqui falando sobre o Goiás, querendo o melhor para o Goiás, e a gente é obrigado a escutar isso, sendo que a gente viu, viu, tem cenas, tem vídeos nas redes sociais aí, não precisa nem mostrar aqui, falando sobre justamente isso. Aí não vai aceitar o protesto por conta disso? Você disse que não aceita o protesto, um protesto pacífico e muito inteligente, porque é contra o seu silêncio, que você recebeu o nosso silêncio, durante o primeiro tempo inteiro, 45 minutos de silêncio, da torcida do Goiás, contra o próprio time. A vitória naquele jogo contra o Corinthians, é muito por conta de nós, torcedores, porque nós jogamos junto com o time no segundo tempo, e conseguimos a vitória. Porque o protesto, é porque nós, torcedores do Goiás, não merecemos esse tratamento, que não é de hoje, já não é a primeira vez, que acontece na sua gestão, Paulo Rogério. Na sua gestão, não é a primeira vez que isso acontece. Aconteceu contra o Criciúma, fora das dependências do estádio. Aconteceu na final do Campeonato Goiano, também do ano passado, quando o Goiás perde por 3x1 do Atlético. Acontecem as mesmas cenas. Até quando a gente vai precisar presenciar isso? Nós, os senhores do Goiás, precisamos vivenciar isso? Até quando? Essa é a pergunta, e é por isso que acontecem esses protestos. Vamos continuar aqui. Eu não faço isso com a Força Jovem. Eu não fiz isso com eles. Já resolvi várias vezes, esse eu desafio o Matheus, da Força Jovem, a vir no ar e falar. Quantas vezes eu resolvi problemas da Força Jovem, sem ninguém saber. Eu nunca expus isso nas rádios, na imprensa, na mídia. E aí, eles vêm abacalhar com a minha família, não, eles tentam ter um pouquinho de respeito. Entendeu? E falo isso mesmo, entendeu? Agora, igual agora, estão me questionando, por que não vamos ser adorados? Por quê? Aí, já muda o assunto com esse assunto de Serra Dourada. Fala, Rogério, nós, torcedores, não temos a quem recorrer. Se a gente pode recorrer ao próprio time, ao próprio presidente do time do Goiás, como é que a gente vai fazer? Ninguém desrespeitou a família Pinheiro. Os protestos são legítimos. Porque, como eu disse aqui anteriormente, ninguém precisa e ninguém merece passar por aquilo dentro de um estádio de futebol. Era isso que nós queremos. Porque, para falar do VAR, depois de 11 dias foi falado sobre o VAR, relembrando uma final que já havia sido perdida. Vamos falar um A, tipo assim, torcedor do Esmeraldino. Nós pedimos desculpas pelas cenas que aconteceram. Vamos tratar e trabalhar junto da PM para melhor receber você, torcedor do Goiás. Essas cenas não acontecerão mais. Aí, pede a cooperação, pede o que for. Mas, sabe o que é um abraço de quem a gente gosta, que é o Goiás? A gente não teve isso. A gente não teve isso. E os protestos, o silêncio, é justamente contra esse tipo de atitude. Pô, vocês carregam o nome de uma família pesada e a gente tem gratidão por tudo que fizeram pelo Goiás. Mas essas palavras não condizem com esse sentimento. Como a gente vai ter gratidão por isso? Não tem como. Não tem como. Aí, para me falar de Serra Dourada, nem preguiça. É, porque o jogo é um jogo modinha, vai lotar, os ingressos estão acabando já. Eu vou para o Serra Dourada, eu vou falar para eles. O dia que tiver Goiás e Cuiabá, Goiás brasileiro, Goiás em Porá, Goiás em Goianésia, na Serrinha, eu vender todos os ingressos em duas, três horas. Aí, para mim, não, eu vou lá e arrendo o Serra Dourada. Eu faço diferente. Não vou jogar no Serra Dourada, eu vou arrendar o Serra Dourada para o Goiás. Vou reformar e vai ficar para o Goiás o arrendamento. Bora. Aí sim. Então, eu falo isso mesmo. No Corinthians, nós vendemos 10.500 ingressos. Não vendemos os 14.000 ingressos. O jogo agora, vai vender os 14.000, vai vender os 14.000. Porque está tomando empolgado. Então, eu falo isso para a Força Jovem. Veja como eu trabalho, veja como eu faço. Agora, se eu não sirvo, me desculpa. Achar alguém que faça igual... Vou dar o de Leila agora do Palmeiras. Vou deixar terminar essa fala. E eu comento. Achar alguém que faça igual ou melhor, assuma a presidência e faça. Não fique no blá, blá, blá. Entendeu? Por exemplo, a Leila foi criticada no Palmeiras. Fazendo o que ela faz com o B. De que ela tem a receber do Palmeiras. E eu estou ali me matando no Goiás por tudo e todos. Ainda sou criticado também. Porque eu não emití uma nota contra o governo, a PM de Ava Cortes. E não vou fazer isso. E não adianta. E aí, beleza. Não é contra a PM. Falei já aqui, vou ser repetitivo. É uma nota em favor a nós torcedores. É uma nota em favor aos nossos torcedores. A gente conhece todo o seu trabalho, Paulo Rocha. A gente sabe. A gente viu aí. A gente sabe como que o Goiás recebeu. O Goiás estava no início da sua gestão. O Goiás estava acabado. Mergulhado em dívidas. De uma gestão irresponsável. De uma gestão irresponsável. A sua gestão foi responsável financeiramente. Mas quando vem a público, toda vez que vem a público, é para falar e tratar mal a nós torcedores. É isso. Esse é o sentimento de se você for nas redes sociais agora, for lá no Twitter, pesquisar. Até os retweets desse próprio tweet aqui, você vai ver a revolta da torcida. E quando a gente postar esse vídeo aqui também, os comentários vão ser os mesmos. Os comentários vão ser os mesmos. Aí quando chegar lá na diretoria, a gente vai falar, por que vocês estão falando assim? Por que o Guilherme está falando assim? É porque a minha, a revolta da torcida também é a minha revolta. Porque eu vi, eu vivi e vivenciei os momentos daquele jogo. Eu vi tudo que a PM fez. Pessoa idônea, honesta e que prezo pela verdade. E o que o torcedor do Goiás quer, Paulo Rogério, não é a nota contra a PM. Era uma nota chamando o seu torcedor. Só que isso, o silêncio, né? Volto a repetir, o silêncio da diretoria do Goiás em favor a isso foi ensurdecedor. Sou perdão, sou perdão, sou perdão de coração. Então é basicamente isso, né gente? Essa primeira parte, porque eu vou dividir essa entrevista em duas partes, porque tem duas partes ali que me chamam a atenção. Essa, que é relacionada a nós torcedores, relacionada a essa questão dos acontecimentos da final do campeonato goiano e das falas sobre a sul-americana. Aí, dentro dessa própria entrevista, tem coisas falando sobre a expansão do estádio, custos e tudo mais. Eu acho que isso já é chovendo molhado, já tem muita coisa que a gente fala sobre isso. E a gente pode até trazer isso pra debate nas nossas lives, né? Na live verdão, a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas esse vídeo aqui é um pouco do que eu sinto também. Do que eu sinto como torcedor do Goiás, do que eu vejo como torcedor do Goiás e como uma pessoa que vem aqui e conversa com você, torcedor do Goiás. A gente conversa com mais amigos dos Vinaldinos, a gente tá em vários grupos do WhatsApp e pega o sentimento, a gente vê a revolta da torcida quando acontece esse tipo de comentário. Esse vídeo aqui não é uma retaliação, não é contra, não é fora Pinheiro, não é isso. É só pra transparecer e dizer o que aconteceu. Os protestos não são pra que o Goiás quebre e fale mal do APM, do Ronaldo Caiado, do governador do estado, não. É que a gente quer receber também a atenção do time, que a gente faz de tudo. A gente faz dívida, prioriza ir pro estádio, tá lá junto do Goiás, apoia, apoia o Goiás em tudo que faz. Mas nós mesmos aqui no canal Santana Esmeraldina, a gente aguenta muita encheção de saco de torcedorzinho corneta, que quer que a gente fale o que eles querem ouvir. Mas quando eles cobram da diretoria, eles estão corretos e a gente não tem o que defender. Principalmente quando a diretoria ataca o seu principal patrimônio, que é o torcedor Esmeraldino. Então, esse vídeo foi nesse intuito de mostrar esse cenário, mostrar essa insatisfação de nossos torcedores quanto a essas falas infelizes direcionadas a nossos torcedores. Não é a primeira vez que a gente escuta isso. Em vários vídeos do próprio Instagram, do próprio presidente Paulo Rogério, ele já citava essas questões dos não, torcedores, por conta da crítica. No jogo contra o Cuiabá, jogo 7 horas da noite, você sair do trabalho, pegar um trânsito do caralho para chegar lá na Serrinha e ainda ouvir que o estádio estava vazio. 7 mil pessoas, 7 horas da noite, Goiás, Cuiabá e o Goiás passaram uma vergonha danada no primeiro jogo. O Goiás passou vergonha no primeiro jogo e ainda nós, os torcedores, somos cobrados porque a Serrinha não estava lotada. É brincadeira. Então, não vai ser a primeira vez, nem a última, que o nosso presidente vai falar de nossos torcedores porque o Goiás não é aberto a nossos torcedores. Sobre a questão, ele fala até lá no vídeo, esqueci de comentar, ele fala sobre alguém pegar e assumir a presidência do time. Com o atual estatuto, a pessoa para assumir isso tem que ter grana. E tem que ter grana também para ser o primeiro sócio-torcedor. Sócio-proprietário, que o custo aí é mais de 40 mil reais, quase 50 mil reais para você se tornar sócio-proprietário do Goiás. Esse é o primeiro passo. Então, não vai ser um torcedor comum, como eu, como você, que vai chegar lá para ser sócio-proprietário. Depois tem que ser conselheiro, tem que fazer toda uma movimentação política para ser presidente do Goiás. Eu queria ser presidente do Goiás, eu aposto que você também queria ser presidente do Goiás, mas a gente sabe o quanto é difícil para se tornar e o quanto é difícil para ser presidente do Goiás também. A gente reconhece isso também, reconhece todas as dificuldades, mas quem está lá precisa ter um pouco mais de humildade, um pouco mais de pé no chão e abraçar mais a torcida do Goiás, abraçar mais os nossos torcedores esmeraldinos e criticar a gente um pouco menos. A gente já vivencia muita coisa só por sermos torcedores do Goiás. Então, fica aqui o meu vídeo. Gostaria de você deixar o seu like, deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que você achou das falas do Paulo Rogério dentro dessa coletiva. Vamos resenhar um pouco aqui nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio, Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Ui! Eu sou o Goiás Esporte Clube Eu sou o Goiás Esporte Clube Eu sou o Goiás Esporte Clube